Gabriel N, a paz, casal abençoado, pastor, tenho 22 anos apenas, sou bacharelado em teologia, estou cursando história e fazendo uma pós em teologia, acha que eu me precipitei ou fui apressado? Não, você vai ter o conhecimento básico, não foi apressado, você tem a técnica, a palavra de Deus é clara que para exercer um ministério, eu entendo teologia como um tipo de ministério, embora não seja um ministério aplicado, a Bíblia, eu acho que a teologia é o ensino de todo crente, fala que o cara não pode ser neófito. Então, para você exercer um ministério, eu acho que você já tem a bagagem teórica e agora com a tua vida, você não pode ser um neófito, você não pode ser jovem, entendeu? Não pode ser que nesses meninos de 5 anos, 6 anos de idade, põe em cima de púrpito para ficar berrando e fala que ele está pregando, entendeu? Isso é uma palhaçada, isso é um imporpério, a palavra de Deus proíbe isso, entendeu? Proíbe que a pessoa sem experiência esteja em cima do palco pregando, no púrpito. Mas o que é engraçado é assim, que quando você vai para ser padre, vai desde cedo, começa cedo com os estudos, vai desde pequenininho. Os muçulmanos ensinam o Alcorão para as crianças desde pequenininho, então todos eles ensinam as coisas desde pequenininho. Por que o cristão não pode já aprender desde pequenininho e ele com 22 anos ter toda essa formação? Não, aí que tá, é o que eu falei, ele tem a teoria e ele vai acumulando a bagagem. Agora ele só precisa, ao longo dos anos, que ele vai adquirir prática, porque ele é novo, né? Ele vai adquirindo a prática, exatamente. Ele é novinho ainda.